Gente, começando mais um novo vídeo de Super de Mario Kart 8 apresentado por minha lista Seja muito bem-vindo, peço de deixar que você deixe o like e aperta o botão de inscrição para mais Let's Play. Vamos lá, Expedia? Vamos aqui, Taça Ovo Primeira corrida Circuito pior do GameCube e Nintendo Primeira corrida Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Primeiro! Arena Exit Bike A pistola é vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Primeiro mano Agora eu estou com 6 pontos de diferença do Todd Para o Todd Estrada do Dragão Fist Nesta do Narukat Chorus Ai, que força, mano Fist Nesta do Narukat Chorus 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 Fist Nesta do Narukat Chorus